Este vídeo já vai começar Há uma caixada E muita diversão É que encontrarás vídeos para te distrair Podes a ver se desistir Pode até me discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada e muita diversão Pois é pessoal Esta carinha Que vocês estão a ver aqui Volta a aparecer ao cenário Mas desta vez Para trazer Um vídeo que já há muito tempo Que não me estava aqui Não vou ser vlogs Mas sim Riates De uma coisa que estive a ver na net De uma coisa que estive a ver na net E que achei engraçado De trazer aqui Querem ver? Porque já vamos a isso E é já Bem Como infelizmente não temos uma capturadora Para estarmos a fazer o reato deste vídeo Mas estou a usar o Canva Para trazer este reato da melhor maneira possível Que traz boas experiências E para dar uma boa experiência a este vídeo Decidi Que este vídeo ficasse assim Dois vídeos em um E duas imagens em um É o que nós temos Mas pelo menos dá para Dá para melhorar a experiência Assim Por isso é o que dizem Estão prontos? Porque vamos gravar em Três Dois Um Bora Porque aqui Vai haver um cheiro a bacalhau Mesmo Engraçado E assim Com cheiro a bacalhau Como é óbvio Bora Olha só É uma gente até pequena aqui Agora é que é Bem É isto o que diz Só Mas está engraçado Os zens são precisos ao pente O que é muito bom E até já estão melhorados Agora E o Nyan Cat Também é a mesma coisa Que cheiro a bacalhau Olha só só A A dar a volta Por este vídeo Não deixa de ser engraçado Está mesmo bom Para ser sincero Isto está do caralho Nem imaginam só Está mesmo Do caralho Olha só o Armin Já viram Este vídeo já está cada vez melhor E fica só assim Nada mal Antes de nada Quero agradecer Antes de acabar este vídeo Quero agradecer ao Ao David Pialho Por esta obra de arte Por ter postado esta obra de arte Aqui ao Youtube Porque isto está Do melhor Está nice Está bem Está nice Uma rica maneira De acabar com este vídeo Foi curto Mas pelo menos Foi engraçado Até Assim acaba Pelo menos já fiz A minha maneira Épica de acabar Fazendo os agradecimentos Se eu do David Pialho Isto não teria sido possível Bem Tal como acabou este vídeo Assim acaba-se este reato Que pena, né? Mas pelo menos Digo-vos que foi Muito top Engraçado E o cheiro Foi becalhau Como é óbvio Mas não vou acabar Mesmo sem antes Deixarem Este gostoso Like neste vídeo Se inscrevam numa canal Se quiserem mais E também Clica no sininho Das notificações Para não perderem nada E ficar o tanto Do que se passa Numa canal Porque vai haver vídeos Mais vídeos assim Como estes E não só De reatos Também há mais E não se esqueçam também De partilhar Este vídeo Para a vossa família E amigos Para que possam ficar A ver este canal E quero também inscrever-se E bem Até aqui vai acabando o vídeo Por isso Que tchau Fiquem bem Tchau 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 Tchau